Seja bem-vindo a mais um Venda Isso Agora, o vídeo da internet que te traz produtos. Curadoria aqui da escola Labecom, pra você vender muito com a sua loja sem estoque. Pra esse vídeo, gente, 500 curtidas, senta o dedo aí, e a gente vai liberar a lista de produtos pra vocês. Então, vem comigo, então, que hoje tem muito produto bacana. Primeiro produto aqui, gente, é uma cinta, tá? Pra dores no nervo ciático, tá? Dá uma olhada como esse anúncio, tá? Ele traz ali a questão, né? Ele mostra dores nas costas. A gente sabe que quem senta muito tem problema. Então, é um produto do nicho aí de saúde, tá? Aqui, gente, no AliExpress, né? Na verdade, esse preço aqui, né? Porque eu tô logada de uma conta que não tá registrada, mas você tem que dar uma olhadinha, tá? Sempre olhando aqui também, né? A entrega, fazer uma outra pesquisa, pra você encontrar um fornecedor bacana, tá? Com um preço bacana. Mas esse produto, gente, tem uma pegada muito boa, né? Porque tem essa questão, né? Dessa dor aí, né? É uma dor de verdade, nesse caso, né? As pessoas têm muitos problemas no ciático e essas cintas, né? Esse tipo de produto costuma vender bastante, né? Olha aqui, gente, no exterior ele tá sendo vendido a 39 dólares, tá? Um bom preço. E essa página de produto aqui, gente, faz um copy-paste, adapta pro português, que tá muito, muito bacana mesmo, tá? Pegou bem nas dores, beleza? Mas eles também deram um nome, né? Physiorev aqui, ligando já com fisioterapia e tal. E o pessoal põe esse simbolozinho TM pra dizer que tá sendo registrado, né? Muito provavelmente não tá um produto do AliExpress. Então, vocês veem, mas a página passa bastante credibilidade, tá? Muito, muito bacana esse modelo de página. Gostei bastante. O vídeo do Facebook ainda é um pouco novo, mas tem bastante compartilhamentos, 941 compartilhamentos. Então, tá bem bacana. Um produto muito interessante pra colocar aí na tua loja. Nicho de saúde. O nosso segundo produto aqui, gente, tá no nicho, né, de eletrônicos. E tem a questão do status muito forte, né? Um carregador pra Apple Watch, tá? Tem que verificar com detalhes se dá pra outro tipo de smartwatch também, porque aqui na descrição do produto tá só Apple Watch, mas eu acredito que dê pra todos. Eu achei, assim, o design do produto sensacional, tá? Ele tem essa característica minimalista e cara de caro, né? É um produto que dá pra colocar um valor agregado, né? Ele sai aqui a 10 dólares e dá pra vender por um valor bem mais alto. Eu vou mostrar pra vocês aqui o vídeo que viralizou. Para aí. Dá um update aqui. E esse aqui é o que a gente vê no TikTok. Olha como ele tem essa pegada minimalista, né? Você põe o fio por dentro e tal. Esse vídeo ficou bem bacana, porque é tudo branquinho, né? Dá uma ideia de produto caro e tal. E além, já tem um outro produto aqui que eu achei muito legal. Tenho que procurar esse no AliExpress, né? Porque a gente tem tantas vezes, tantos... Tantas tomadas. Esse aí eu vou colocar no próximo vendo isso agora. Muito bacana, né? E outra coisa que eu já tô achando bacana, gente, é que a gente já tá começando a procurar produtos no TikTok, né? A gente já tá fazendo isso há bastante tempo, mas assim, tá cada vez mais forte. Então, esse produto aqui com 21 mil curtidas. E eu acredito que é muito importante essa competição entre as redes sociais, né? Que hoje em dia a gente não tá só dependente do Facebook e do Instagram. Eu fico bem, bem feliz com isso, tá? Esse é o nosso segundo produto. Gente, não se esqueçam de dar sempre uma olhada em mais fornecedores. E lembrando vocês, gente, 500 curtidas, a gente libera todos os links pra vocês. Vamos pro próximo? Esse produto aqui, gente... Bom, eu gostaria de ter encontrado ele antes dos dias das mães, né? É um produto fenomenal aí pro dia das mães. Então, né, pra você já colocar na sua listinha. Mas também é um presente que vale pra todo ano, né? Porque é um presente de filho pra mãe, aniversário de mãe, vó, né? Olha só esse aqui, né? Com o marido beijando aqui, a barriga da mulher. Nossa, eu estou cheia de amigas e amigos que estão grávidos, grávidas, né? Então, gente, olha, um presente muito bacana. Tem vários modelos aqui, achei muito bonito mesmo, né? Tem um vídeo legal aqui também, que dá pra vocês colocarem. É um... é focado em presente, né? Na verdade, na loja também tem outros... tem outros produtos, né? Ele é de aço, não é de prata. Mas o bom é que o aço também tem uma qualidade boa, bem bacana. Aqui, gente, a gente encontrou, né, um anúncio de Facebook em francês pra vocês, né? Que tá com bastante compartilhamento, achei bem legal. E aí, gente, né, esses e outros tipos de produtos também... Como que a gente chega nesses tipos de produtos? Como? Como que a gente descobre esses produtos? Quais são os métodos? Se você quiser aprender como que a Escola Labecom, como é que a gente faz essa curadoria do dia 4 ao dia 11 de maio, eu tenho um convite pra te fazer, que é a Semana do E-Commerce. Uma semana especial onde eu e o Wesley vamos te ensinar a montar uma loja do completo zero. Mesmo que você tenha loja, você pode aprender a otimizar, tá? A sua loja através da Semana do E-Commerce. E na aula 2, a gente vai ter uma aula especial sobre produtos, onde o Wesley vai te mostrar alguns dos métodos que a gente usa pra encontrar esses produtos. Então, o link tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Fica o convite pra você participar. As aulas são 100% gratuitas e com a qualidade Labecom, tal. Tenho certeza que você vai se surpreender. Então, não deixa de se inscrever e entrar no grupo VIP do WhatsApp. Próximo produto. Nosso próximo produto também é do nicho de saúde, né? De reflexologia, né? Pra terapia de massagens dos pés. A gente sabe que esses produtos, nesse sentido de saúde, massagem, tem um potencial fenomenal. E eu achei esse produto incrível. Fiquei morrendo de vontade de comprar. Achei bem legal. E olha, gente, presta atenção no vídeo do Facebook desse produto. Pronto. Olha só, gente. Eu vou... Olha aqui como que eles já fazem um vídeo, né? Os gringos são muito bons nisso, né? Ele pega aqui... Imagina você tá surfando, né? Você é uma pessoa de mais idade. Você tá surfando ali no Instagram, no teu Facebook. E daí você vê isso. Para o seu olhar na hora. É por isso, gente, que o anúncio, ele... Esses três primeiros segundos são extremamente importantes. O teu trabalho como anunciante, o primeiro dos teus trabalhos, é parar o olhar da pessoa para o anúncio na hora. Eu achei esse anúncio aqui espetacular, tá? Ele é bem novinho, tá, gente? Bem novinho mesmo. Olha só como ele explica, né? Exagerado, como a gente sabe, né, gente? A galera exagera. Mas achei muito bacana, tá? O anúncio também, segundo, né? O fabricante ajuda também na postura, etc. Eles até põem questão de emagrecimento. Mas ok, né? A gente não precisa ir tão longe. Mas assim, muito, muito bacana. Aqui tá a página de produto, tá? Que também foi muito bem feita. Beleza? Muito bem feita mesmo. Super exagerada, né? Gente, a gente tem que ter um certo cuidado para os anúncios de Facebook, com isso aqui, né? Então, bastante antes e depois. Pode ser que a página leve bloqueio. Então, é bom adaptar, né? Para uma mensagem mais suave, né? Eu acredito que essa aqui, gente, essa página, tá? É isso aqui, ó. Esse antes e depois, né? Com as perninhas aqui inchadas. É complicado. Isso aqui dá um alerta vermelho lá no Facebook muito facilmente. Porque é o tipo de anúncio que o Facebook não quer. Muito exagerado, tá? Então, provavelmente, vai rodar por um tempo e vai levar bloqueio, né? Se você quiser arriscar, tudo bem, mas eu quero ser bem transparente com vocês, que tem que ter bastante cuidado, né? Aí, já entra numa área mais cinza aí, vai ter que ficar trocando de conta de anúncio toda hora. Dá para trabalhar também esse produto de uma forma mais leve, na minha opinião, tá? É só você, né, estudar a COP, ser criativo na COP. Para isso, a gente tem ferramentas como a Infinity Copy, né? Que ajuda a gente a fazer copies em segundos, eu não vou nem dizer minutos, né? De forma muito, muito rápida para trabalhar as nossas páginas de produtos, os nossos anúncios. Eu já vou mostrar para vocês em breve a Infinity, se você não conhece, tá? Que vai te ajudar muito, muito aí no teu negócio. Então, esse é mais um produto aí para você colocar na tua loja. Bom, hoje o nicho de saúde está bombando por aqui, né, gente? Esse é um colete com pedras magnéticas, né? Que autoaquece para dores nas costas e também correção postural. Eu já comecei aqui no início do vídeo falando para vocês, né, como esse tipo de produto tem um apelo legal e vende bem. Esse aqui é mais uma inovação. Ele tem aqui um cinto compressor, tá? Que também trabalha o abdômen. Então, tem várias dores para você trabalhar. E o grande diferencial dele, né, são essas pedras magnéticas e o autoaquecimento, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui a página de produto que a gente encontrou. Eu achei diferente que eles colocaram, né, no meio da página os testemunhos, né, os reviews aí do produto. Eu achei bem diferente. Uma coisa é se testar, por que não? E aqui eles começam, né, o que que isso resolve. Então, eles já trazem aqui, né, todos os problemas, né, que o produto resolve. Então, né, correção de postura. Além disso, ele é respirável. Enfim, gente, essa questão do autoaquecimento, ela é muito legal. Gente, e aí eu vou aproveitar esse produto para mostrar para vocês o que é Infinity Copy, gente. É um robozinho, né, uma inteligência artificial. Você ouve tanto falar em inteligência artificial. A Infinity Copy é uma inteligência artificial para te ajudar a escrever copies matadoras em tempos, assim, que você seria impossível, né, sozinho. Então, você pode usar o link aqui da Labecom. Por sinal, eu te aconselho, que daí você tem vantagens, tá, usando o link da Labecom. E aí, gente, você vai, pode fazer um teste, você vai receber alguns créditos, tá? Aqui, gente, eu usei um modelo, o Framework Aida, e daí eu coloquei o nome do produto, né, colete magnético com alto aquecimento. Ainda, eu colocaria mais informações aqui, tá? Se você estiver trabalhando o teu produto, tira um tempinho, põe mais informações. Eu coloquei auxilia nas dores nas costas, através de pontos magnéticos que se autoaquecem. Além disso, também é um corretor postural. Aí, aqui, ele trouxe uma cópia inicial para mim, né? Você tem dores nas costas, o colete magnético com alto aquecimento é a solução que você está procurando. Ele é a cilia nas dores nas costas, através dos pontos magnéticos que autoaquecem. Além disso, também é um corretor postural. Experimente hoje mesmo e sinta os resultados. Qual que é o desejo? Com o colete magnético de alto aquecimento, você irá eliminar suas dores nas costas de uma vez por todas. Esse produto foi desenvolvido pensando em você e na sua qualidade de vida. Não perca mais tempo. Clique no botão abaixo e faça o seu pedido agora mesmo, tá? Então, olha só, gente, várias frases de impacto. E é legal que você pode ir colocando mais informação e ele vai gerando mais conteúdo, né? A cada vez que a gente vai colocando aqui mais informações, ele vai trazendo mais conteúdo. Aqui ele fez uma copy mais curta, tá? E aí, gente, deixa eu voltar aqui pra vocês, tá? Tem várias outras opções, tá? Proposta única de valor. Sempre que tiver um novozinho, eles estão atualizando, porque o robozinho está em constante, em constante atualização. Então, melhorador de conteúdo, eu também gosto muito desse problema agitação-solução, né? Que é que você trazer o problema ali, como naquele vídeo das pernas, né? E agitar, deixar a pessoa mais indignada sobre o problema e aí apresentar a solução. Também é um framework, né? Um modelo de copywriting muito usado. A descrição de produtos também tá bem bacana, tá, pessoal? Eu sei que a Infinity tá trabalhando bastante pra melhorar cada vez mais a descrição de produto. A Labecon anda ajudando eles, né? Nessa caminhada. E, gente, eu vou dizer pra vocês, né? Eu descobri o robozinho de inteligência artificial pra copy na língua inglesa. E quando eu descobri pro Brasil, Jesus, foi assim, amor à primeira vista. É um dos melhores produtos que aqui na Labecon nós já usamos. É sensacional e vale muito a pena. Um outro nicho, gente, que a gente costuma falar bastante aqui na Labecon é o de ferramentas, né? Que eu já falei várias vezes aqui pra vocês. Que é um nicho que no Brasil tem muito potencial pela questão de não ter tantos produtos inovadores, fáceis de achar. Esse aqui é super bacana, tá? Porque é uma ferramenta, todo mundo sabe que já fez alguma coisa em casa, a briga que é com essas chavezinhas aí. Eu não sei o número direito em português dessas chavezinhas, vocês me perdoem. Mas é um produto fenomenal, tá? Ele é da Xiaomi. Olha só que bacana, né? Xiaomi faz tudo hoje em dia. Ele tem um precinho um pouquinho mais salgado, mas dentro do nicho de ferramentas dá pra trabalhar ainda uma margem muito, muito legal pra esse produto, tá? Até porque ele não tem frete. Eu achei sensacional, tá, gente? O vídeo aqui também do Face ficou muito bacana, né? Tá tendo bastante curtida. Beleza? Aqui tá a página deles, ó. Todos os, né, eles põem detalhadamente todos os produtos. Muito legal a página também. Você pode se inspirar aqui na página, né? Muito legal. Gostei da loja. Eu tava olhando essa loja, achei ela bem bacana. Então, mais lojas aí pra vocês se inspirarem. Olha o preço que eles estão vendendo, né? No exterior, 44, então, aqui, ó, de 16 pra 44, uma margem aí boa, né? De 2,5. Dá pra trabalhar no Brasil, talvez até mais, agora que o dólar tá mais baixo, né? Vocês devem aproveitar com muito amor e carinho esse momento do dólar aí pra vocês. E lembrando, gente, lembrando, 500 curtidas. E a gente libera a lista de produtos, anúncios de Facebook e as páginas, tá bom? Então, quero te convidar também pra curtir o nosso canal, tá? A Escola Alabecom, além do vendo isso agora, tem três vezes por semana. Segunda, quarta e sexta tem vídeo pra vocês, tá? Com conteúdos, com uma curadoria muito especial pra vocês. Então, né, segue aí a gente, porque também ajuda a gente a continuar trazendo esse conteúdo relevante pra vocês gratuitamente, tá bom? É aí a nossa moeda de troca. Bora pro próximo produto. Galera, esse produto aqui, né, é uma super luz de LED pra rua, assim, né? Mas com energia solar, tá? Essa aqui é a grande pegada. Ela tem, ela é bem forte, mas é solar. Então, pra usar na rua, na frente de casa, né? Puxa, gente, no Brasil tem tanto sol, tudo funciona muito bem aqui. No inverno, um produto desse não tem muita força, né? Não consegue fazer o que ele tem que fazer. Mas olha só, o vídeo fenomenal. Vou mostrar pra vocês aqui no Facebook o vídeo, tá? Eu não começaria com o produto, tá? Eu começaria mostrando alguém na rua, andando. Tem uma parte do vídeo que mostra o quanto ela cansa e depois iria pro produto, né? A gente sempre não começa mostrando o produto em si, mas principalmente a característica mais importante dele. Essa parte aqui eu acho extremamente interessante, sabe? Pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, então, gente, também vou deixar pra vocês aqui, se a gente tiver as 500 curtidas, né? Essa página de produto, na minha opinião, tá? Um produto com bastante valor agregado, principalmente pra um país como o Brasil, tá? Então, dá pra trabalhar uma precificação bem legal, né? Ele fala aqui que tem um ângulo maior, né? Alcança o poder também de iluminação. Ele é bem mais alto se comparado a outros produtos, tá? A página também, se a gente tiver 500 curtidas, vai ficar aí pra vocês se inspirarem, tá? Tem que trabalhar uma precificação legal, né? Mas é um produto que, na minha opinião, vale um valor mais alto, né? Principalmente porque pega na questão de segurança. Então, você pode agitar bem essa dor no seu anúncio, né? A questão da segurança. Esse produto é pra mulherada, assim como eu, que ama uma bolsa, né? Na verdade, é uma bolsa de viagem, tá, gente? Que tem, assim... Ela tá meio que imitando uma marca aí, que tá bem alta no mercado. Mas ela tem um espaço muito legal, é um espaço muito grande, né? E dá pra viajar, é maravilhoso. Além disso, o preço tá super legal, tá? E esse tipo de produto, gente, tem um apelo muito legal pro público feminino, né? Aqui, esse site, né? Ele usou o ângulo da parte de viajar, né? De traveling, né? Então, na parte de viagem, já começou aqui colocando na mala. Porque, na verdade, também tem essa. É pra encaixar ali no pegador. Mas também pode ser pra academia. E olha só como ela fica pequena, né? Ela fica muito pequenininha. Então, né? Pra viajar, às vezes, você vai comprar coisas. Não quer carregar uma outra mala, dá pra levar bem pequenininha dentro da própria mala. Ou pra academia, pro trabalho. Ela é impermeável, né? Aqui eles falam fitness, turismo, né? Enfim, é uma bolsa muito bonita, tá? É uma bolsa muito bonita. Ela é bem grandona, ó, gente. Quando a gente vê com a pessoa, né? Então, tem alguns tamanhos diferentes. Eu achei bem legal. E eu sei que esse tipo de bolsa tá fazendo, né? Tá fazendo muito sucesso. Porque tem uma marca aí no mercado, né? Que tá... Esse modelo aqui de bolsa aqui na Europa tá bombando. Então, se não chegou aí no Brasil, vai chegar em breve. Tá muito legal. Lixo feminino, quem tem loja aí de mulher, né? Ou até uma loja genérica, dá pra usar esse tipo de produto. Gente, as fotos estão prontas aqui pra vocês, né? Nessa página. Então, não esquece de dar a curtida. Que daí você pode copiar as fotos aqui, né? Dar um print nas fotos. Baixar pro seu computador e subir, né? Pra modelar pra tua própria landing page. Próximo produto, gente, é do nicho automobilístico, né? Uma proteção, uma cobertura pra direção do carro, tá? Em silicone, se eu não me engano, tá? É um silicone especial. Aqui, gente, pelo... Ó, pelo... Eu vou dar uma atualizada aqui pra vocês verem do começo. Pelo vídeo aqui do Facebook, a gente consegue entender melhor, né? Então, pro calor, tem gente que gosta de proteger o carro. É colorido. Essas questões do nicho de carro, né? Aí é bem por gosto mesmo. Muita gente gosta desse tipo de produto, né? Aqui pra Alemanha seria fenomenal. Que às vezes a direção tá fria pra caramba. Mas pra proteção também, tá? Aqui tá o link do AliExpress, tá? Gente, em torno aí, tá saindo nesse fornecedor. Em torno de 11 dólares, tá? Então, dá pra vocês pensarem aí num preço bem legal. Ou procurar com mais calma um fornecedor um pouquinho mais barato. Aqui pelo AliExpress, tá? Um produto bem bacana. Página de produto, né? Tá aqui, ó. Gente, eles falam aqui sobre a flexibilidade, né? Então, quão prático é o material, por que usar, tá? Então, é bem direcionado. Pra quem tem loja genérica ou pra quem tem loja do nicho de carro, pode ser bem interessante, tá? Eu achei bem legal. Não sei se eu compraria pro meu carro. Apesar que aqui na Alemanha a gente precisa, hein? Então, deixo pra vocês, tá? Decidirem aí. Mas mais um produto bem legal pra vocês. Gente, esse vídeo aqui, né? Agora começa aqui, olha só. Ele é um top com bojo embaixo que aumenta os seios, né? Então, mulherada adora esse tipo de produto. Porque daí, gente, o que que acontece? Você não precisa usar sutiã, tá? O top, ele... Quem é mulher sabe desse problema, né? De ficar aparecendo a alcinha do sutiã junto com a blusa. A gente não gosta. Então, esse produto vem pra resolver esse problema. Achei muito legal. O preço tá bem legal também. Tem várias cores. E deve surgir em breve outras versões do mercado, né? Eu colocaria o preto, o azul e talvez esse lilás ou o vermelho na loja, tá? Gente, muito cuidado com os tamanhos, beleza? O que que eu faria aqui? Mediria, né? Tem o... A questão de medidas aqui, tá bom? E aí, você pode medir em você mesmo, né? O tamanho. Ver se as especificações fazem sentido. Porque quando a gente trabalha com roupa chinesa, a gente tem que ter um certo cuidado. O small aqui, gente, o pequeno, não deve nem caber no meu filho de 6 anos, tá? Isso é bem natural. É bem normal com os produtos chineses, tá? Então, vocês precisam ter esse certo cuidado, beleza? Aqui tem os centímetros. E dá uma olhada se não tem uma tabela de tamanho legal através de outros fornecedores, tá bom? Porque no final, gente, é o mesmo fabricante. Aqui tem um outro fornecedor. Na verdade, tem vários fornecedores, tá? Tem até outros modelos aqui desse top, tá? E aí, você pode procurar pra sua loja um modelo mais legal, enfim. Eu adorei, eu não conhecia, tá? Agora eu não preciso mais, mas, né? A meninada ainda precisa bastante. Aqui eles botaram aqui a tabela de tamanhos deles. Claro que tá pro tamanho dos Estados Unidos. Achei legal que eles colocaram além dos centímetros os quilos também, tá? Então, é importante que você tenha isso aqui muito visível na tua página de produto pra não ter problemas, tá bom? É extremamente importante com roupas, tá? Eu achei as fotos aqui, tá um pouco feia. Eles quiseram colocar no celular e elas estão esticadas. Não gostei muito dessa parte. Dá pra melhorar essa página de produto, tá? E no Facebook, muitas visualizações no vídeo, né? Muitas, quase 200 mil visualizações. Então, é um reels, né? Um vídeo vertical aí do Facebook. Então, por isso que a gente não pode ter compartilhamento, etc. Mas, esse número de visualização aqui já mostra pra gente o quão o produto é interessante. E assim, gente, terminamos os nossos 10 produtos da semana. Depois me conta aí nos comentários. Você já testou algum desses produtos? Vai testar algum desses produtos? Eu quero muito que você me conte. 500 curtidas, a gente libera a lista completa pra vocês. Mas, combinado, além disso, fica o convite pra vocês participarem da semana do e-commerce Labecon. Uma semana incrível pra você otimizar a sua loja, escolher produtos, tá? E iniciar o seu negócio no modelo sem estoque, tá bom? Mais uma vez, gente, não esqueçam de curtir o canal Labecon. É muito importante pra que a gente possa continuar trazendo pra vocês esse tipo de vídeo. Eu aguardo vocês na próxima semana. Um forte abraço e até a próxima.